Um momento de muita honraria ao longo da nossa história de 30 anos, estar aqui hoje sendo reconhecido pela Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, recebendo aí essa honrosa menção de aplauso. Fica muito grato ao vereador Flávio Babu e vereador Pedro Gil por essa menção honrosa que foram dedicadas aqui essa noite. E a gente retorna com o sentimento de que a nossa missão ainda precisa de muita coisa, porque só aumenta a nossa responsabilidade. O que nós ouvimos aqui hoje deixou claro que o cooperativismo está transformando a nossa cidade, transformando a vida das pessoas e, por que não dizer, contribuindo enormemente com o crescimento econômico e social do nosso município. Nós que sentimos lisonjeados de poder fazer essa moção de aplauso, de coração. A Credipim merece muito por tudo que ela fez e vem fazendo para João Pinheiro. Todo o trabalho do presidente, vice-presidente, todo o conselho e principalmente dos funcionários, o carinho que eles têm e realmente também todos os pares aqui, se vangloriam de hoje ter uma conta na Credipim e ser tão bem correspondido. A cooperativa cresce, emprega muita gente, gera divisas daí com os seus funcionários e também com o atendimento que faz e isso é muito importante para a nossa cidade e para a região. Muitos municípios que não tinham nenhum agente bancário hoje têm a cooperativa. Então nós vemos aí esse crescimento com muito bons olhos e hoje chegou a nossa oportunidade de aqui, enquanto vereador dessa casa, eleito pelo povo, de reconhecer o Cicobi Credipim de João Pinheiro. Então nós estamos aqui para reconhecer da América a nossa cooperativa, que ela continue fazendo esse excelente trabalho que vem fazendo em João Pinheiro e na região. Muito importante para nós, uma vez que a Câmara representa a população de João Pinheiro e está fazendo essa menção para nós, para a cooperativa que engloba toda a sociedade, todos os associados, para nós é de muita importância a gente ter essa honrosa homenagem. Foi muito bom para a nossa cooperativa, para a nossa população em geral e nossos associados.